Depois da acusação feita pelo prefeito licenciado de Lucas do Rio Verde, Otaviano Piveta, que coordena a campanha da coligação Coragem e Atitude para Mudar, encabeçada por Pedro Tax, de que os candidatos à majoritária pela coligação Amor a Nossa Gente não disponibilizaram de fato a quebra dos sigilos fiscal e bancário, Lúcio Cabral, do PT, que disputa o governo, e Wellington Fagundes, do PR, que concorre ao Senado, se comprometeram a entregar uma procuração pessoalmente aos adversários, nesta sexta, dia 26 de setembro. Acontece que Piveta rebateu e fez outro desafio. Saiba qual é, na reportagem de Gabriela Araújo e Júlio Cruz. Na reta final da campanha, os ânimos estão fervendo. Os candidatos ao governo Lúcio Cabral, do PT, e ao Senado Wellington Fagundes, do PR, reuniram a imprensa em um cartório no início de setembro para declarar que disponibilizariam dados financeiros deles e das famílias. A atitude seria uma resposta ao candidato ao Senado, Rogério Salles, do PSDB, que defendeu a quebra de sigilo bancário de agentes públicos durante um programa eleitoral. Na manhã desta quinta, dia 25 de setembro, Lúcio Cabral anunciou um encontro com os adversários para entregar uma procuração autorizando uma devassa fiscal. O convite partiu após rumores de que o documento assinado pelo petista e o republicano não davam autonomia para buscas. Na abertura do cartório do primeiro ofício, nove horas da manhã, nós estaremos lá com uma procuração específica, uma procuração minha do Lúcio, direcionada ao candidato Pedro Taques, dando a ele poderes para acessar todos os dados que ele quiser acessar relacionados ao meu sigilo fiscal e ao meu sigilo bancário. Isso extensivo às informações da minha esposa, da mesma forma o Wellington e a sua família. Ele afirmou ainda que a coligação também irá disponibilizar os dados aos eleitores, inclusive custeando os trâmites de cartório que viabilizam acesso nas contas e movimentações financeiras. A escritura pública é um documento de fé pública que te permite acessar. Agora, se a instituição, além disso, tem outra exigência administrativa, nós estamos prontos para cumpri-la com todo o rigor necessário. Os assessores de Rogério Salles e Pedro Taques informaram que eles não vão, pois estão em campanha pelo interior. Mas o coordenador da campanha, Coragem e Atitude para Mudar, Otaviano Piveta, devolveu o desafio. Dessa vez, para o candidato ao Senado, o Elton Fagundes, do PR. O Elton, se quiser abrir o sigilo bancário, eu me habilito a receber e dar uma olhada na vida pregressa dele e mostrar para a sociedade provada aonde ele arranjou as coisas que ele tenha e o modus operandi dele na vida política do Estado de Mato Grosso. Se ele quiser, eu topo o desafio. Eu contrato, às minhas custas, uma equipe de auditores independentes para pesquisar e ver quanto roubaram nessa historinha da Secopa e da CINFRA, sob o comando do Elton Fagundes. E não parou por aí. Piveta, que também é prefeito de Lucas do Rio Verde, soltou ainda mais farpas. Esse cidadão já deu muito prejuízo para Mato Grosso. Ele já deixou faltar em lugares essenciais para a vida de crianças, para a vida de pessoas necessitadas, o que ele desviou em obras públicas mal feitas, mal acabadas, e que estão sujeitos ainda a matar a gente aqui em Cuiabá, cair em cima de alguém. Eles têm a conversa, eles têm a disposição de enganar a sociedade como fizeram nesse teatro da abertura de sigilo bancário. Eles não abriram nada. Acredito que o Pedro vai ser o fim da mamata, dessa cambada de vigarista que mamou no Mato Grosso e judiou do Estado de Mato Grosso durante muito tempo. O Elton Fagundes, por sua vez, afirmou que só aceita algum tipo de desafio se ele partir de Rogério Salles. Não vou fazer bate-boca com quem não tem credibilidade. Nós estamos disputando uma eleição e eu, então, tenho que responder ao candidato Rogério que provocou. Eu já fui ao cartório, não só na proposta que ele apresentou, que iria apresentar um projeto para que todos os políticos tivessem seu sigilo aberto. Eu avancei, eu fui mais, além de abrir o meu sigilo, da minha esposa, também dos meus filhos. Então, a minha proposta é muito mais avançada. Venha direto, vamos fazer um embate pessoal e isso que a população quer e não demagogia.